Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar O pé no chão vai orar todos os domingos a partir das 11 horas da manhã ao meio-dia Depois repete a reprise durante a semana Todos os dias da semana Outra casa, com licença Buenos dias minha gente É o pajador novamente que vem a sua presença Chega pedindo licença para entrar na sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem alma Buenos dias, gaúchos e gaúchas De coração e sentimento terrunhos Aqui estamos nós, o Vítor e eu Para levarmos a vida mais pura da arte crioula do povo gaúcho A música, a poesia, a indumentária e especialmente A alma terrunha de cada irmão ou irmã do nosso pago O pé no chão hoje completa 516 edições Está chegando ao patamar dos 10 anos no ar E de pronto Vamos ouvir Tirando o meu chapéu para Deus Do João Preto, Martinha, Gui Noleto e Pedro Neves Coplas do Viramundo Do Gaspar Machado e do Lênin Nunes com o Porca Veia E na Baixada do Manduca, do Noel Guarani Com João Luiz Correia e o Grupo Camperismo Nasci canteiro, galopiando a alma chuca Trazão gaúcha, preconhada pelo campo Quando se fala em quatro patas de cavalo Com voz legal, vento e brancos, filantos Em cada rédea, cada cisma, em cada aurora Um par de espórias, geografia das paletas Em trás do peito, boa história, amor e o grande Sabe que o sangue vem garopando as rosetas E lá vou eu 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 E lá Trago a chiqueza, o balcão e a pionada Tem fumaçada, tem causos e tironaços Sorprendendo o amargo, o pete verde da essência E a querência faz rodar em cama de braço Tem cada casco, cada trina e cada piano Tem um regalo que bendifica o caúcho E marca a vida, orgulhando os dentanhos Só um remanho sem nunca queimar caúcho E lá vou eu, e lá vou eu Pelo Brasil, no sul da norte, lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus E lá vou eu, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus É para o Guilherme, tá bonita? 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 É para o Guilherme! É para o Guilherme, tá bonita? 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 Reino pelo carinho Agora é a próxima alegria Reino pelo carinho E dele mate pelos cantos No compasso da chamada Entra a chuca e chama nunca Ele é corno da guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da chamada Entra a chuca e chama nunca Ele é corno da guitarra O chinareno lá da instância Se a prepara um capas de rias Cê conduzava a delícia Vai trazer várias famílias Pra escutar o tom hordaça E o gaideiro, um palaguinho E o cantor da vossa roca Que canta com galardia E dele mate pelos cantos No compasso da chamada Entra a chuca e chama nunca Ele é corno da guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da chamada Entra a chuca e chama nunca Ele é corno da guitarra Ele é corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra junca e sai manduca, dele cunho na guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra junca e sai manduca, dele cunho na guitarra A prendinha Ana Luiz, filha do nosso patrão Jaica no aguas de cheiro, vinda de outro lingão E um delenco dourado, partido de sua opinião E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra junca e sai manduca, dele cunho na guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra junca e sai manduca, dele cunho na guitarra Vamos voltar para o primeiro intervalo e já voltamos Supermercado Ofertão, do bairro Primavera O seu amigo do dia a dia Rua Oswaldo Cruz 525 Ao lado da igreja São José Um negócio de família para atender as famílias Casa Gaúcho A cultura de um povo forte Tradição de família a serviço da sociedade Rua Magalhães Calvé Número 50 Novo Hamburgo Galeria do Calçado Loja 3 Rua Magalhães Calvé 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 Tironiando a tenta dos taurás Relincho de baguais faíscas ao tempo Já estamos de volta Com a alegria de sempre Para comemorarmos a semana do meio-dia de domingo Aí entre as ondas e o meio-dia Enquanto assa o churrasco Os familiares preparam a salada E buscam o vinho Para celebrarmos a vida em família Fazer uma reflexão sobre a semana que passou E projetar a vindoura Vamos ouvir o pescador em guitarra Do Horácio Guarani Na voz do doutor Edson Dutra Diretor dos Serranos E Baio Crila de Seda Com o grupo Mano Taço É do Grácio Pessoa E Merceditas De Ramon Sisto Rios Com Clóvis Mendes Vamos ouvi-los Após o tratado do Mercosul Os Serranos foram pioneiros Na organização de uma verdadeira integração Com artistas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai Para recordarmos esse verdadeiro Mercosul de canções Vamos cantar e tocar a todos ustedes Como se habla já O clásico pescador e guitarrero Pescador do Paraná Que espera piquis de sueños Mientras el rio se lleva Tu pulso de guitarrero Yo te visto en Alvorada Con carnadas y aparejos Y un silvido entre los labios Que te sigue como pecho La niña del agua tiene Descamas la cabellera Y una lágrima que moja Las trenzas de su leyenda La vida también es frío Que va golpeando las piedras La niña del agua tiene Descamas la cabellera Tua guitarra pescadora Tem a forma de tuas penas É un anzol que está gravado Nata boca de madeira Pescador do Paraná O tempo es como un dorado No se escapa de las manos Cuando menos esperamos La niña del agua tiene Descamas la cabellera Pescador do Paraná Y una lágrima que moja Y una lágrima que moja Las trenzas de su leyenda La vida también es frío La vida también es frío Que va golpeando las piedras La niña del agua tiene Descamas la cabellera Pescador del Paraná Pescador do Paraná Pescador do Paraná Paraná Nesses 25 anos de carreira De fandango De gaugismo De camperismo Nós tivemos o prazer De gravar um chamamê O qual Se identifica Se identifica Os homens campeiros Os jinetes Aqui do nosso Rio Grande E um cavalo de um pelo muito especial Bonito por demais Quero que vocês dancem e cantem com nós Julio Baio Crima de Seda Veio junto com a potrada Comprada lá na fronteira Junto com outra manada Foi pra estancia das porteiras Um baio crina de seda Aborreado já de fama Me falou o capataz Este cavalo rapaz Fez muito pião comer grama E o baio crina de seda Trochava-me provocando Trocava orelha e bufava Calopava veiaqueando Nas partes ele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca abalhando Apartei ele pra um lado Rebolhei a bolhadeira Pé de amigo apresilhado Trouxe o baio pra tronqueira Quem vai se entregar primeiro Quem fica pra contar a história Sempre fui um que ontem moço E que o baio era tinhoso E baixotoso O campo afora E o baio crina de seda Trochava-me provocando Trocava orelha e bufava Calopava veiaqueando Nas partes ele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca abalhando Cabalo bonito Mais bravo por demais Mas te conto meu parceiro Da morte me veio em majo Aquele despenhadeiro Arriscar não é coragem Credo que os deuses defenda Coisa igual nunca se viu Nem no ar e nem no chão Só parou o redomão Lá na barranca do rio E o baio crina de seda Cochava-me provocando Trocava orelha e bufava Galopava veiaqueando As partes ele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca abalhando Por certo também pensou De que vale esse cinismo Quando desceu pro bancor Em riba daquele abismo Golpeei numa rede a sol Se virou nas duas patas Acalmou e foi embora Eu já soco um pé de esporas E o cabo da chibata Mas pra domar eu tenho jeito Faço a marca e dito a lei Avancei e lhe apreceito Só um segredo eu deixei Meu baio tem compreensão Linda estampa Disciplina Me obedece quando eu falo E o crina de seda Baio só da garupa Pra China E o baio crina de seda Trocava me provocando Trocava orelha e bufava Galopava veiaqueando As partes ele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca abalhando E hoje eu tô nos rodeios por aí afora E hoje eu tô nos rodeios por aí afora Música Música La Mercedita Perú's encanto tienen tus recuerdos Mercedita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crece en los trigales Provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé por qué la flor se matitó y muriendo fue Llamándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Música Como una que llegante en las campinas va frotando En llegó vago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcorrido Es Mercedita La legenda que hoy palpita En mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé por qué la flor se matitó y muriendo fue Llamándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Lo que es querido Vamos pasar para o segundo intervalo Já voltamos Supermercado Ofertão do bairro Primavera o seu amigo do dia a dia rua Oswaldo Cruz 525 ao lado da igreja São José um negócio de família para atender as famílias Casa Gaúcha a cultura de um povo forte tradição de família a serviço da sociedade rua Magalhães Calvé número 50 Novo Hamburgo Galeria do Calçado Loja 3 Milano tironeando a venta dos taurás Relinxou de baguais raíscas ao vento Já estamos de volta Trazendo para os senhores o Vítor e eu o que há de mais puro da arte crioula gaúcha Esse sentimento que brota desta visão que o poeta tem e o músico arremata com a sua melodia Quero dar os parabéns Quero dar os parabéns ao Nenito Sarturi ao João de Almeida Neto Miguel Marques e os ganhadores do prêmio lá em Passo Fundo no festival Canto Galponeiro um trabalho do Adão Cilineu que o patrão chamou para fazer festival no céu e nós ficamos por aqui para homenageá-lo Vamos ouvir Gineteando o temporal do João Pantalhão e do Luiz Lanfredi com Os Monarcas João da Gaita é um poema da minha autoria em homenagem ao João Lys Correia fui âncora do CD que foi gravado no palco do Rodeio Internacional da Vacaria apresentando todas as músicas e todos os cantores do conjunto Camperismo liderado pelo pelo irmão João Luiz Correia e para arrematar Chamomé Serrano com os tiranos Ângelo Ricardo Marques é o Ribeiro Vamos ouvi-los Grita o silêncio da noite de porco verão os troncões línguas que fogulam dentro aramados em buenões o céu padrão tropeiro vai mexendo os de sonhos e o mar sem calça gelando como a pedir mil perdões e o e o garrafo todo mais louco do que a punha desse vento predemunha no relento a procura fica pois grana âmpagos que se cruzam retratam porém as pragas onde tem choque de adagas das velhas revoluções morizontes labaredas bombas que andam o feio teatro de as sombras do cenário do mundo anheio pois a base cai fora as tropias com as do meu baio batendo raio o temporal tineteiro nesse entreveiro masreiro de paísca vento e raio me agarro as crinas do baio que já nem liga pro freio e uma paísca sem moça escume a sala do manco só por fio de pandango partiu minha raida no meio os escorris com o mar frango o longo preto do tempo no viz pançuda chuva se arrime ao firmamento a mata inteira valseia num compasso cachorrento conforme se apaga fogo sempre acaba estudo vendo por por isso caro extraviado veio tapear meu chapéu atistando fogaréu nos brezes do pensamento e a bebeia se dá para pra domar o temporal que sem maneia e buçal ficou manchão meu contendo João da gaita foi menino nos campos de soledade cresceu tropeando o destino nas vagas da imensidade sonhando com a liberdade foi anunciando os medos e sabe deus quantos segredos surgem do cofre da vida quando chegam na saída seguem a ponta dos dedos João da gaita ficou homem e fez do sonho seu mundo a distância os medos somem quando enterrados bem fundo refez a cada segundo com a sua genialidade acordes da mocidade para alegrar nosso povo e o antigo renasceu novo numa gaita de verdade João do agaita nosso artista de chapéu grande tapeado bendito seja conquista pelo sucesso alcançado o rio grande do passado veio consigo ao presente fronte erguida segue em frente ao som de cada cantiga legenda de pátria antiga na alma de nossa gente João da gaita nosso irmão de fibra fé e consciência traz na alma esse condão que faz vibrar a querência a divina providência colocou nas suas veias a chama desta candeia que nos reúne e nivela na pampa verde e amarela com a voz de João Luiz Correia clar o ou 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 Chama-me, são doente, na decorrentes onde nasceu A voz das gaitas, cruz do tigueras, e aqui na serra apareceu E tudo chega e vem da dança, e brisa mansa nas cabriúvas Foi aquecendo com sua magia, as noites frias devem ter chuva Foi aquecendo com sua magia, as noites frias devem ter chuva Canção do índio rezar dançando, num passo branco mirando a flor Projar com a prenda nem é preciso, asca um sorriso pro seu amor Canção do índio rezar dançando, num passo branco mirando a flor Projar com a prenda nem é preciso, asca um sorriso pro seu amor Chama-me, gente do serrano, hoje baqueando destes galvões Fala do campo, fala das águas, ponta das águas dos corações Por isso eu peço, podemos dançar, o teu olhar vai reduzir Se tudo aquilo tu já esqueceu, ou se sou eu o teu querer Se tudo aquilo tu já esqueceu, ou se sou eu o teu querer Canção do índio rezar dançando, num passo branco mirando a flor Projar com a prenda nem é preciso, asca um sorriso pro seu amor Canção do índio rezar dançando, num passo branco mirando a flor Projar com a prenda nem é preciso, asca um sorriso pro seu amor Canção do índio rezar dançando, num passo branco mirando a flor Projar com a prenda nem é preciso, asca um sorriso pro seu amor Canção do índio rezar dançando, num passo branco mirando a flor Projar com a prenda nem é preciso, asca um sorriso pro seu amor Bom, chegamos ao final do programa Desejando a todos um bom domingo, uma boa semana para todos Com saúde, paz e luz E que o Supremo Arquiteto vos bendiga, vida fora Patrício, muito obrigado pela tua sintonia Saúde, paz, alegria Desejo sinceramente Eu voltarei novamente, se o patrão me permitir Para educar e divertir Boa noite, minha gente Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Boa noite, minha gente 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 Boa noite, minha gente